Boa tarde a todos, como prometido aqui a gente iniciando a construção do tanque Dessa vez a tentativa de diminuir gasto com impermeabilização e com parede de tanque A gente está tentando uma estratégia diferente, que é um pouco da estratégia que nós usamos nesse tanque aqui, melhorada já com essa pouca experiência que a gente tem Então aqui, lona plástica simples, daquela barata, vagabunda Está vendo o que o pessoal tenta fazer, mas que não funciona por causa do atrito e do sol Que ela desfaz O que a gente vai fazer aqui, a gente vai cobrir essa lona com cimento Para o cimento ficar mais forte, a gente usa a tela de galineiro Então, com relação a gastos, nós temos aqui 40 a 60 reais de lona Que eu não lembro mais, faz tempo que eu comprei Nós temos 370 reais de tela de galineiro E mais 600 reais de mão de obra, que o pessoal cobrou para cavar esse tanque Tá bom? Então, em cima disso tudo aqui, a gente vai jogar massa Impermeável já, né? 2 para 1 com o quimical Aí eu gastei mais 360 e poucos reais com 10 sacos de cimento e 10 litros de quimical Que a gente vai misturar na massa Essa galera que está trabalhando aqui no revestimento com arame de tela de galineiro, né? É uma ré que é, o pessoal trabalha aqui no laboratório E mais ali, tem o pessoal ligando Uma das facilidades de estar dentro dos institutos é que tem algumas mordomias Por exemplo A gente está ligando uma bitoneira Que a gente tem aqui no instituto A gente vai usar essa bitoneira para bater a massa Já que ela está disponível aí Né? Isso aqui, obviamente, não está no orçamento Senão a gente vai fazer na enxada mesmo Então, como prometido, eu estou fazendo esse vídeo para vocês E quando a gente for avançando Eu vou postando mais vídeos A gente tem feito umas gravações Onde eu vou A gente vai fazer uma edição Bonitinha Colocar legenda Para ver como é que funciona E mais na frente a gente posta Esse aqui é para vocês saberem o que está acontecendo Que é quase uma Um ao vivo aqui Tá bom? Abraço para todos aí